Eu não quero mostrar o meu rosto, mas quero dizer para esse jovem, para não experimentar, isso vicia, com o tempo você está pulando o quintal para roubar, você vai pedir para sua mãe, vai pedir para o seu pai, e só quero falar para esse jovem que não experimente, por favor, não experimente, manga verde com sal, farmal, viu? Muito perigoso, muito perigoso mesmo, então jovens, não comam manga verde com sal, principalmente mulher grávida, viu? Farmal para o menino, tá bom? Estou meio preocupado com essa comba aqui, dá uma olhada só. Eu não estou achando isso muito normal, olha só, se algum mecânico puder me ajudar aí eu agradeço. Ah, que desgraça, velho, pega a bola, rapaz, como aí? Ela tomar uma desgraça, rapaz, desgraça, rapaz, desgraça, rapaz, desgraça, desgraça, rapaz, desgraça, maluco. Isso, tá gravando, né? Está gravando, né, sim, eu posso não me enxergar. Olha só pra dizer que são duas Budi Uhul! Budi Brasil da Argentina Vou aproveitar e encher o copo Deixa pra ela acrescentar o seu ventre Vem mãe, vem aqui mostrar, traz uma bolachinha que tu tá fazendo Ah é? Olha, olha, olha Vem cara Chamaram limpar fossa a buceta Caralho, tu jogando merda? É, mano Tu é dono, não acredito não que jogaram merda Beleza, caralho Ó galera, achei o rap Que eu tô esperando aqui A motinha tava parada ali Pensando que o cara tava dando migué com a minha comida Fui atrás, ó O cara foi enquadrado, por isso que não chega meu rap Minha pizza tá aqui, ó O cara não tá fazendo nada contra ninguém Libera ele, pô Libera porque eu tô com maior fome, filha Música 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 Vamos vender sorvete na praia Eu empurro e tu grita Por que tu não empurra e eu grito, fila da puta Chupa a rola do carai Dá o... Não, por que tu não grita e eu empurro, quer dizer Música 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 Música